Olá, pessoal, boa tarde. Me chamo Kedma, eu sou atleta do Krivbaz, da Ucrânia. Você já deve estar sabendo o que está acontecendo por aqui, a invasão que aconteceu da parte da Rússia. Até então, algumas cidades foram atacadas, foram bombardeadas. Na cidade onde eu moro, não moro na capital da Ucrânia, eu moro um pouco afastada de onde estão acontecendo os bombardeios. Eu moro na cidade de Krivairó, na Ucrânia. A Ucrânia fica entre Kiev, o leste da Ucrânia. Até então, aqui na cidade onde eu moro, não teve nenhum ataque. Graças a Deus, estamos todos bens, estamos em um hotel da equipe. Eles nos trouxeram para cá, nos tiraram de perto de onde a gente morava, que era perto de uma base. E até então, o que a gente tem notícia é que eles estavam atacando somente as bases da Ucrânia. Alguns aeroportos que tinham aviões do exército. Mas até então, a gente não sabe muita coisa do que está acontecendo, mas estamos todos bens. Nossa família está preocupada, porque é uma coisa que a gente nunca viu, é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. O medo é muito grande, mas eu queria tranquilizar todo mundo, a minha família, amigos, que está tudo bem, que está tudo em paz. E pedir que isso passe logo, para que a gente possa voltar rapidamente para a nossa casa. E aí E aí E aí Obrigado.